E ele vai casar o mesmo, ele não gostando ter que casar. E mais uma história interessante, então se você tem alguma história sua também, manda um e-mail, então e-mail é aqui, abaixo o link no Instagram, link de Instagram, então você pode mandar suas teorias lá também. Então sempre que eu não falo o nome, todas essas informações preservadas, então eu respeito isso, então vou contar essa história, essa história é muito interessante, que é um indiano conversando com uma divorciada garota. Então o que acontece nessa história, eu vou dizer você minha dica também, então como que você tem que tratar esse tipo de homem, então o que você tem que fazer. Tá, então essa história começa assim, ela me mandou um e-mail, então primeiro ela conversou comigo no Instagram, depois ela mandou um e-mail, então eu estou dizendo, oi Sumit, oi amiga, tudo bem? Então sempre eu dou nome para a pessoa que me manda a história, amiga, tá? Eu não dou fixo nome, então se alguém nome está mesmo, então ele vai dizer, ah, você está usando o meu nome, então eu estou usando o meu nome, nome amiga, tá? Oi Sumit, tudo bem? Tudo bem amiga? Antes quero dizer que eu gosto muito do seu canal do YouTube, muito obrigado, então quem que gosta, então deixa o like, tá? Então, bom, meu nome é... Então como que eu não falo o nome, então agora falo... Por favor, não reverse meu nome, como que eu não vou dizer o nome, tá? No início do ano, eu baixei um aplicativo para conversar com pessoas que falam inglês, tá? Se você quer aprender inglês, pode aprender pelo mim, eu dou aulas de inglês ao Hindi 2, então se você interessa, se você tem um amigo, o muçulmano, o arepe, o paquistão, o Bangladesh, o Hindi, então qualquer, então eles falam Hindi também, então você pode aprender Hindi ao inglês pelo mim, Então como? Manda e-mail no Instagram, manda mensagem no Instagram, então quero aprender língua nome, Hindi ao inglês, tá? Então vou explicar para você como que funcionam as aulas. Então, assim, então que... Pois eu preciso aprender inglês, canvasei com muitos homens, mas maior queria flertar. Então, vamos ver, quem tem que ler, principalmente os arabics, arabics flertando. Já estava decidindo no app, quando comecei a conversar com um indiano, ele é muito respeitoso, atencioso, educado, inteligente, um homem muito interessante, que bom! A pessoa está falando bom sobre indianos, mas mais que eu ouvi, muitos falando mal. Canvasei com todos os dias, por mensagem, o vídeo é chamada, que bom! O aplicativo conseguiu traduzir nossas falsas, então conseguimos canvasei com o vídeo, tá bom? Então, nossa conversação, sobretudo, político, filme, comida, cultura, cada país, família, ele nunca falou que me ama. Como que? Muitas histórias eu vi que depois de uma semana, depois de duas semanas, o indiano fala rapidinho de ano. Então, mas aqui ele não falou. Veja o que aconteceu, porque isso deixando mais interessante do que outras histórias. Outra história mais ou menos igual, que está, ah, oi, tudo bem? Então, te amo. Ué, que isso? Mas aqui ele nunca falou que me ama, que namora, me ama, que namora nada sobre isso. Ele fala que a família dele vai escolher a esposa. Tá, agora começou a coisa. Ele vai casar o mesmo, ele não gostando ter que casar. Tá, ele mora aqui em um quarto, para ficar perto de trabalho, nas folgas dele, ele vai para a casa dos pais dele. Olha, aqui a situação chegou, ele está falando com ele, ele não pediu para casar, mas quem sabia que atraso que vai acontecer, que ele vai apostar com ela. Mas família quer que ele vai casar. Família começou a buscar uma pessoa. Então, nesse caso, como que ele baixou, falou que ele é de 31 anos, tá? Então, aqui, família, sei, peço homem. É coisa que assim funciona, eu vou te explicar. Quando o homem chega quase que a 30 anos, família fica preocupada. Porque isso vai dar problema para ele, que ele não vai conseguir casar no inteiro vida. Como que eu expliquei sempre, que dentro de 30 anos, indiano casa. Se alguém não casou, então deve ser algum problema. Ou ele não quer casar, ou ele está estudando, ou algumas coisas assim. Então, isso eu estou explicando você, que altura, que como que funciona, tá? Aqui que ele falando que a família começou a buscar, então família é preocupada para ele. Que ele tem que casar ali 31 anos, que então, se ele agora não casou, então no futuro ele não vai conseguir casar. Então, o que ele faz, que tipo de trabalho ele faz, eu vou explicar agora. Então, como que todo fim de semana, quando ele tem folga, ele vai na casa de mãe e o pai. Mas eu quero também isso, porque eu moro no sul de Indiano, então minha mãe mora no norte, então. Rezar para mim, eu conseguir um trabalho, que eu vou lá, então moro pertinho. Eu alugar uma casa pertinho da minha família, tá? Então, onde fui? Tudo que fazemos, mandamos fotos, um para outro, como que o Indiano faz, mandando foto, um para outro, pode ser seu namorado, também fazendo isso, principalmente das comidas que eu faço, ele sempre pede foto. Como que eu ouço essa curiosidade? Então, ele também tem, ele pede foto. Ele disse também que ninguém da família, amigo dele, sabe que ele fala comigo. Sim, Indiano não vai dizer, ser Indiano é muito, muito com fala, muito sério. Ele não vai contar histórico com quem ele está falando, com todo mundo. Ele vai ficar assim, que é queito, ele não vai falar para muitas pessoas, depois ele vai dizer somente para melhor amigos, tá? Ele disse também que ninguém da família e amigos dele sabem que ele fala comigo. Que um dia ele vai falar, mas que agora não é momento, tá? Eu respeito que isso acontece na Índia, que o Indiano não fala, ser muito rapidinho, até que ele não confia que ela é namorada. Porque olha, como que é, se você está namorado com um indiano, então você vai dizer, pode ser você aí colocar foto dele no Facebook, ou no Instagram, mas ele não vai colocar. Ele vai colocar quando é confirmado 100% que ele vai casar com você. Ele escolheu um certo garoto, então ele vai mostrar para o mundo, para a sociedade. Então, depois ele vai fazer isso. Então, muitos que depois do casamento também não mostram esposa, família também, porque ele não quer que algumas pessoas vão dizer alguma ruim coisa para a família. Então, por isso ele não mostram também. Então, ele quer que há vida, vida que é, uma vida social, tá bom, uma vida assim, que não queria mostrar. Depende de pessoa, de pessoa, tá? Porque eles não vão atender. Então, ele fala para, eu falei, uma brasileira que falei, para ele vir ao Brasil, que poderíamos ficar na minha casa. Ele falou que vai sim, mas, por isso precisa se planejar para juntar dinheiro, é que provavelmente vai demorar de um ano, é um ano e meio. Família está buscando garota para ele. Então, ele também quer vir no Brasil. Então, olha, uma coisa, eu vou dizer, dica para você. Quando você chama para seu amigo, que, ah, você pode ficar na casa dele, então, ele pensa outra coisa também. Olha, melhor que, se você está namorando também, então, não diga assim, que você pode ficar na minha casa. Ele vai pensar que, ah, se eu vou ficar, então, eu vou dormir no seu quarto. Então, você tem que explicar certinho. Bem-vindo na minha casa, eu tenho quatro quartos. Então, pode dormir numa sala, ou num outro quarto. Então, não tem problema de família. Então, essas coisas. Se você dizer assim, você vem na minha casa, porque na Índia, não é garota, fala assim, para namorado. Então, isso não é muito normal na Índia, ok? Uma garota vai chamar namorado, ah, bem-vindo na minha casa, entra, dorme na minha casa, porque a família não aceita de garota. Então, muitas garotas não falam também para isso, para a família. Como quem diz, ele não está falando para a família, ou garotas também, não falam. Tá. Eu gosto muito dele, tá? Acho que é um homem muito interessante. Conversamos sobre meus objetivos. Tá, então, eu achando muito interessante a história. Ainda ele não falou de eu, ainda ele falando tudo verdade, o que está acontecendo com ele. Então, sobre o meu objeto, que ele fala sobre o objeto de brasileira, que ela está conversando com ele, de vida. Então, ele sempre me apoia, me encorreza, em não decidir dos meus sonhos. que é bom que é um homem muito positivo. Eu gosto de pessoa muito positiva, porque sou uma pessoa muito positiva também. Então, muito bom que ele fazendo isso para ela, que ela fala do que não decidir dos seus sonhos. Então, encorreza também. Mas temos muitas diferenças. Certo, amiga? Temos muitas diferenças. Ele é de religião de genismo. Ah, ele não é rindo. Ele é de genismo. Tem 27 anos. Ah, desculpa. Ele é 27 anos. Então, garota é 31 anos. É engenheiro, a família dele quer que ele tenha casamento. é enzado. Tá? Aqui não é isso que a família quer. Que todos os casamentos é enzado. Se você tem namorada, você está apaixonado, você escolheu uma garota certa. Então, família também vai aceitar. Às vezes. Nós estamos dizendo, depende de pessoa de pessoa, família de família. Se você está na mesma religião, mesmo casta, então, família vai aceitar a pizinha. Tá? Então, família, ela tem que casar. Eu tenho 31 anos, trabalho na área de direito, sou crista, tenho um filho, sou divorciada. Então, ela é divorciada agora. Então, ele não falou. Aqui, eu achando que é uma amizade que eles têm. Mas, que, eu vou dizer a você, minhas dicas sobre essa amizade. Ele me perguntou muito sobre o meu divórcio. Tá? Mas, no Brasil, olha, você não está preocupado. Porque, por que ele deu divórcio? Mas, na Índia, por isso, o divórcio, divórcio é muito, uma coisa muito séria. Se é alguém divorciado, então, a pessoa vai dizer, por que ele divorcia? A pessoa vai, queria descobrir essas coisas. Atendam? Então, aqui no Brasil, é muito normal. Tá? Ele divorciou. Então, tudo bem. Vai lá. Você é divorciado. Tá? Mas, aqui na Índia, não é isso. Então, por isso, ela está curiosidade. O que foi com você? Por que você divorciou? Tá? Não sei, pois, onde? Como aconteceu? Por que? Quanto tempo? Estou divorciada? Perguntando se, eu tive, outros namorados, antes de, meu ex-maiido. Sei que pode chegar a hora dela e falar que vai casar com uma esposa escolhida pela família. Ficaria triste, mas tem conhecimento de como é a cultura de Índia. Você vai ficar triste, eu achando que, agora, você está apaixonado com ele. Porque você achou que um garoto perfeito não está flotando, fazendo trabalho, dizendo para você não deixe, decidir seu sonho. Então, você está achando que, se ele vai casar com você, então, por isso, você falou que está ficando triste, então, ele vai casar com outra garota. Olha, na Índia, que é como que a família fala, que, ah, você vai casar, então, tudo vai dar certo, então, você vai conhecer um do outro. Então, sobre esse casamento, eu já fiz um vídeo, como que acontece casamento arranjado. então, não é isso que casamento arranjado significa, ah, encontrou, casou, então, fazendo, como fala, luz de mel, não, ele vai conhecer, falar, então, um ano, seis meses, depois eles vão casar, tá? Então, eu queria tirar da sua cabeça que ainda você só está dizendo casamento arranjado significa, encontrou pessoa, próximo dia casado, não, tá? Isso está acontecendo antigamente, eu já falei muitas vezes essas coisas, então, novamente, eu estou dizendo nesse vídeo, porque muitos novos inscritos chegam no meu canal, então, quem que está novo, então, vocês têm que ver os últimos vídeos, então, você vai atender com a altura de Índia também, para a questão arébita. Sei que você pode chegar à hora dela e falar que vai casar com uma esposa, escolher, ah, isso eu já li, fiquei triste em ter conhecimento de como é a cultura da Índia, como é difícil indiano casar com estrangeira, mas ficaria com o sentimento ter conhecido um bom homem como ele. Então, obrigado, Sumit, por ajudar as mulheres brasileiras em compartilhar conosco a cultura de seu país até mais. Tá bom, amiga? Muito obrigado para você, para mandar sua história. Então, olha, aqui, nesse vídeo, deixa eu ver, aqui, nesse vídeo, que eu queria explicar essa cultura, que, vocês estão conversando, então, ele, família, está buscando garota para ele, então, ele vai casar com ela, mas, ele vai casar com ela, ele vai conhecer ela, vai falar com ela, depois, ele vai casar. Tá? Então, essa história, eu achei que, não é uma história triste, então, isso que eu queria mostrar, que não é todo mundo, todo indiano está mesmo, então, alguém está bonzinho também, então, essa história, eu achei que, uma história boa, que deu uma história de amizade, com uma brasileira, com um indiano, tá? Então, eu acho que, não temos que contar sempre uma história, que estão vindo, que um indiano, falou mentira, então, ter uma brasileira, da, como fala, glop, glop, para brasileiro, não é isso, eu vi muito essa história, eu vi muita gente, brasileira, casal com indiano, também, aprendendo comigo, língua hindi, mandando mensagem, então, eu estou ensinando, o hindi, quem que está namorando, com a questão, então, índia, Bangladesh, ela está aprendendo, índia, cultura comigo, então, ajudando, então, isso é importante, antes de namorar, com alguém, você deve ser, saber língua, porque, você não pode, conversar, assim, tudo hora, um teclado, oi, tudo bem, então, um dia, você tem que falar, tá? Então, só nesse vídeo, meus amigos, se você gostou, dessa história, então, dá seu comentário, o que você acha, sobre esse indiano, você pode dizer, no comentário, também, então, muito obrigado, antes de sair, o que você tem que fazer, deixa, like, sua opinião, sobre essa história, então, muito obrigado, pessoal, fica com Deus, seu amigo indiano, vai voltar, então, embaixo, é link do Instagram, vai lá, então, siga, veja a minha vida, vida na indiana.